Esse, esse é o verdadeiro papelão da Comebol. Quando faz o gol o Rian e que toma o cartão, o Benedetto vai pra cima e o policiamento ajuda os corinthianos. Mas os seguranças do Corinthians foram maravilhosos. O Corinthians jogou razoável, fez os dois gols e os seguranças do Corinthians foram incríveis. O tal de Benedetto foi um idiota, um babaca e o racista peruano Sebastião está preso e tem que continuar preso. E eles foram racistas também na hora que o Corinthians foi pro estádio. E eles viram que não tinha mais condições de continuar o jogo. Vamos ver o que o árbitro vai fazer.